E aí pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto E aí, você deve ter Bitcoin, você deve ter algumas criptomoedas aí, mas Olha só que legal, o que você acha de você gastar todo esse seu dinheiro aí pra pagar imposto? Usar suas criptomoedas, ah, eu não sei o que fazer com elas, vou usar pra pagar imposto, olha só que maravilha Não, né? Não, na verdade não Mas é isso que tá pra acontecer aí, vamos entender exatamente essa história E aí, o que você acha de poder investir em ações nos Estados Unidos, mesmo morando aqui no Brasil? Parece difícil, né? Mas não é não De forma simples, prática e rápida, você consegue ganhar dinheiro com o mercado norte-americano utilizando a corretora Pesfolio Então aproveite essa oportunidade agora e abra sua conta, porque utilizando o nosso link para se cadastrar Você terá 10% de desconto nas taxas de corretagem Bem, então depois desse recado aí referente a Pesfolio, vamos falar dessa história aí de imposto e criptomoedas Bom, meus amigos, antes de tudo a gente tem que entender que as criptomoedas vieram porque as pessoas não gostam do sistema atual Então a gente tem um sistema hoje em que os bancos estão extremamente alavancados Então você deixa o seu dinheiro no banco, o banco ele empresta o dinheiro adoidado, né? E ele tem o apoio do Estado pra isso, não é nenhum segredo que eu tô falando aqui Então o banco ele tem apenas 17% do capital que realmente deveria ficar lá parado Então o banco ele contribui de uma maneira muito forte pra inflação Por quê? Dinheiro que era pra parar, tá parado O banco finge que tá lá parado, empresta isso, gera juros em cima dessa grana E se houver uma corrida aos bancos, o banco simplesmente fecha as portas, quebra, dá qualquer tipo de desculpa pra não dar o dinheiro das pessoas, tá? E, repito, o Estado apoia a atividade Bem, diante disso a gente observa que quando tem um país e ele passa por crise financeira Primeira coisa que fecha é o banco A gente viu isso na Venezuela, a gente viu isso no Egito, a gente viu isso na Ucrânia Assim, só dos mais recentes, tá? A Ucrânia, que eu tô falando desse... A Rússia fez lá o seu ataque e tudo mais E eles fecharam, né? Proibiram as pessoas de sacar ou reduziram os saques Como foi o caso do Egito quando teve crise, mas isso já faz mais de um ano Então, só pra você ter ideia de como essa história funciona O banco, ele forma um grupinho aí, uma dupla dinâmica com o Estado Em que o banco ferra todo mundo emprestando dinheiro pra ficar parado E as pessoas não sabem disso, mas não sabem porque não querem buscar Não querem buscar entender como é a realidade do dinheiro, do sistema, enfim Tanto é, você pode ver a quantidade de visualizações que tem aqui nesse vídeo ou nesse canal Que eu tô passando esse tipo de informação, né? Você vê o quanto as pessoas realmente se interessam por isso Bom, daí nós temos também o Estado O Estado, ele emite, ele fabrica dinheiro Então, quando ele quer, ele vai lá, aperta o botãozinho mágico Pim, fabricar dinheiro Ah, temos crise aqui, vamos fabricar dinheiro Ah, é, ok Existem regras pra isso? Sim, existem regras que o Estado mesmo determina Ah, tá, mas o Estado determina Mas ele segue as regras? Sim, ele mesmo segue as regras que ele cria Ah, então isso significa que ele não quebra as regras Não, ele nunca vai quebrar as regras do jogo ou vai sair fora da lei Porque quando ele precisa de algo diferente do que está estipulado no conjunto de regras e determinações Ele altera Então assim, imagina um jogo de futebol Tá todo mundo lá jogando Daí de repente você chuta a bola Gol Daí o time que tá perdendo chega e fala Não, peraí É, como sou eu que tenho as regras aqui do jogo Eu vou considerar que É, esse chute que você deu até a rede Isso não é gol Como assim não é gol? É, só quando eu chutar contra a sua rede Daí vai ser gol Quando você chutar Não, mas peraí, desse jeito eu não tenho como ganhar Entendeu? Entendeu como funciona em relação ao Estado? Você sempre está errado Você nunca estará certo diante do Estado Tanto é que o sistema econômico Não só a questão do Estado De ter toda a cadeia de emissão e impressão de dinheiro Eles também É, podem ver o dinheiro que você tem na sua conta Podem, é, bloquear o dinheiro E até tirar o dinheiro da sua conta Daí você fala assim Ah, Marcão Quem não deve não teme Né, pô Sim, eu concordo Quem não deve não teme Não teme Ser pego fazendo alguma coisa errada, né Só que a grande questão é Quem é que decide o que é certo E quem é que decide o que é errado? É o Estado De novo é o Estado, cara Então você percebe o tamanho do problema? Daí você fala assim Ah, não, beleza É o Estado que define Mas não tem como Por que o Estado iria bloquear meu dinheiro? Enfim Você concorda com a carga tributária? Você concorda com a quantidade de impostos Que as pessoas pagam? Vou até te citar um caso aqui da hora Um, que eu já citei em outros pontos Outros momentos O cara Ele tinha um restaurante Ele passou o restaurante Para o amigo dele O amigo dele não pagou aluguel Só que ele tinha feito a solicitação de transferência de contrato Ou não tinha feito, enfim E o cara não deu continuidade, né Não foi do cartório Não registrou Não trocou Não trocou oficialmente a transferência da responsabilidade pelo aluguel E daí nisso O dono foi lá e processou A pessoa original que tinha feito a alocação Né E daí O juiz mandou Ele falou Meu, eu não vou pagar o negócio que eu não fiz Eu não fiz isso E aí o que ele fez? Ele tirou todos os bens da conta Todo o dinheiro da conta Enfim Tirou os bens do nome dele Antes que desse pau E o Estado vai lá e pode bloquear o dinheiro dele Pode ir lá tirar o dinheiro da conta Quando ele tiver conta Então Você olha para isso e fala Poxa, mas o É É muito poder É muito poder Para o Estado poder definir aí O que é certo e o que é errado Né Sem contar que É só você olhar o movimento popular, né A gente vê aqui em São Paulo A época das picadinhas A época do Fique em casa, né Estava assim Diversos protestos E a galera falando Gente, não dá para ficar em casa Senão economicamente A gente vai se lascar Vai quebrar Vai zoar o país todo E agora a gente está no Depois a gente vê Não era Ah, depois a gente vê Agora está Depois a gente vê Então assim Pelo menos aqui em São Paulo Tinha aí esse negócio E a gente Tem algumas ruas por aqui Não são Extremamente comerciais Mas tem várias lojas E o pessoal colocava faixa lá Para o governador de plantão Dória, né Olha, deixa a gente trabalhar Deixa as pessoas trabalharem A gente vai quebrar Fora, sei lá Tanto tipo de coisa nesse sentido assim E a televisão ainda reforçava, né Olha, são bolsonaristas Ninguém falava de bolsonaristas Nossa, são protestos de bolsonaristas Nossa, nada a ver Entendeu? Bom, então diante de toda essa parafernédia Diante de toda essa porcaria A gente viu Algo que é a descentralização Bitcoin e tal, né Então O Estado não pode ver mais Com o dinheiro que você tem Não sei se você passei A grande de uma corretora Mas no geral não pode ver O Estado não pode bloquear E muito menos Tirar o dinheiro da sua conta Que é a coisa que ele pode fazer Com uma conta bancária normal Isso quando se trata de criptomoedas Então existem muitas pessoas Como eu, por exemplo Que preferem muito mais Perder para desvalorização E ainda ter a possibilidade de valorização Em relação ao seu capital Do que Dar um centavo na mão do Estado Sem contar que Não existe um clamor social Para que haja regulamentação do Bitcoin E das criptomoedas No máximo Existem os investidores institucionais Que são as empresas Falando assim Olha Eu não vou investir Meu dinheiro Para desenvolver sistema Contratar colaborador Gastar meu tempo Enfim Para desenvolver algum tipo de produto Que amanhã ou depois O Estado venha com uma lei Mirabolante E inviabilize tudo Então não é que ele quer Uma regulamentação Ele tem medo do Estado Vir de supetão E trazer um conjunto De regras e determinações Que façam com que Ele perca dinheiro Então não é que O empresário Ele quer regra Ele quer determinação Ele quer que o Estado venha É que ele tem tanto medo Que ele prefere que o Estado venha Deixe tudo claro Para depois ele poder atuar Não é tanto Essa questão de insegurança Como é pregado Pela grande mídia E recentemente A gente está vendo agora Um clamor gigantesco Um clamor não É um movimento gigantesco Do Estado Para que você possa usar As criptomoedas Para pagar imposto Então pera aí Eu estou usando Criptomoedas Para não depender Em nada do Estado Eu estou usando Criptomoedas Para fugir do Estado Para me distanciar Ah mas você tem Que não Não tem nada cara Cuida da tua vida Que eu cuido da minha E poxa Ainda quem Ah tem o fulano Que concorda com Com o pagamento de imposto Eu concordo Tá mas E você concorda Com a proporção De imposto que se paga Você concorda Você acha justo mesmo Você acha que O serviço de saúde Segurança Transporte De educação São adequados Proporcionalmente Em relação ao valor Que a gente paga É você começa a olhar Para isso Você vê que Tem coisa estranha Daí Começa essa história De pagamento de imposto Com criptomoedas Então alguns países Da Europa Começaram a aderir Nessa história De pagamento de imposto Alguns Estados Dos Estados Unidos Você vê A cidade Especificamente De Miami Totalmente Pro Bitcoin Pro Criptomoedas Começa com essa ação De você pagar Impostos Com criptomoedas E você começa a ver Não faz sentido Poxa A pessoa Muitas vezes Ela está buscando Distanciamento Do Estado E do Estado Que é essa proximidade Olha Por exemplo A gente Esse daqui Foi a última A gente já pode Pagar imposto Usando criptomoedas Nossa Os agentes Deve estar pulando De alegria Era tudo que eu queria Nossa Que maravilha O país em crise O Estado Aumentando imposto Fabricando mais dinheiro E você Vem e me fala A gente paga imposto Com criptomoedas É isso assim Né A província De Mendonça Na Argentina Agora aceita Estabilcoins Como uma opção De pagamento De impostos De acordo Com o anúncio Feito Pelo governo Da região A administração Tributária Mendonça Está concedendo Aos seus Aproximadamente 2 milhões De residentes Mais opções De pagamento Online Por impostos E uma tentativa De avançar A modernização E inovação De acordo Com o site Do governo Grande porcaria Né Poxa vida Eu realmente As vezes fico chocado Com esse tipo de coisa E você Coloca aí nos comentários Deixa um like Se você gostou Desse material aqui Um deslike Se você não gostou Muito obrigado Por ter assistido E até mais